Bebe e cola pra cá, Eleni do Prêmio! Cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola! É isso! E aí, mano, tem como vocês descer, mano? Por favor, mano, tá chegando na final, parça! Desce aí, mano, vamos incendiar esse bagulho, certo? É isso! Tem espaço vazio pra caralho pra lá, ó, vamos encostar pra lá geral! Bagulho não é camarote não, parça, é só uma área aqui pra nós ocupar, mano, mas eu vou ocupar com baixo, mano! Se fosse uma calçadinha, eu ia ter camarote, porra! Não é não! Mas, irmão, e aí, DJ, calma aí, calma aí, calma aí, solta aí não, solta aí não! Eu jogo um foto, família, joga um foto que esse áudio vai pegar pouco, joga um foto, joga um foto! DJ é chato, mano, ele cobra a vibe, tá ligado? Rapaziada daqui, dali, dali de cima também que ficou... É chato, irmão, pra caralho! Não, ele tá desenrolando o vídeo de hoje, pai, pato reto, tá de parabéns! Solta o próximo aí agora, quando vai pegar no fogo! Vai! Jere, puxa o lado da sua batalha, irmão! Puxa lá, puxa lá! Batalha da lideragem, como ele tá fazendo? Não, 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 não! Vai, irmão! Que vídeo, hein? Ó, ó, ó! Rimas em 3, 2, 1, rima! Tô pra te loucar, como eu trouxe em forno, não, 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 não. Se é batalha da lideragem, automaticamente eu já sou campeão! Mas eu tô te brincando, porque tá esquisito! Vai tomar uma surra tão feia, pra tudo ficar tão bonito! Se é batalha da sua perseguição, que vai ficar tudo bonito! Se você é atuar o campeão, que legal! Matador de favorito! Então se ponha no seu lugar, acho legal que ganhou esse título! Mas foca isso na cara da frente do povo, que tá me errando o ridículo! Eu não sou um favorito, eles tão favoritando minha rima! Porque eu tô em todo lugar, no aplicativo e também na esquina! Mas sinceramente eu vou te explicar, essa é a batida! Atuar o campeão, vou ganhar a segunda semana seguida! Se você ganhar, eu vou achar muito foda! Mas o que eu acho uma merda é que você não tá falando isso pra toda essa roda! Porque nem você acredita nisso! O seu ego é algo inflado! Você precisa ficar falando o que você vai fazer, porque não passa de um emocionado! Eu sou um emocionado, tão arrombado, sou mais inteligente! Eu não preciso acreditar, se ele acreditar já é o suficiente! Só que eu vou te perguntar o quê? É que a rima é tão avançada que você não vai confiar em mim! Se fosse verdade, se eu acreditar já é o suficiente! Então por que você falou pra todo mundo que ia ganhar nas frentes de toda essa gente? Olha a sua contradição! Porque se eu não passar de um cuzão, se eu fosse verdade, você não falaria pro povo! E se eu sou a própria religião! Eu não tenho religião, é por isso que você é um cuzão! Tô profetizando sobre a minha vida, que o progresso tá na mesma vibração! Então pega a sua vibração! Tá ligado que você é um moleque? É que eu tô quase quinto, vivendo em quase mil hertz! Só que não adianta se você for eletrocutado! Porque você não está jogando em fonte! No final das contas, sai o bifurcado! Se acha que você é foda, não diz mais! Porque você não tem o dom! Só que eu tô te matando ao contrário! Porque se é Benjamin, eu sou Benjamin Buffon! Muito barulho, pra quem gostou das rimas do DOPRE! Diferentemente, Caldeirão! Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do MAUEP! Vamos pro jurado, certo? Jurados, 3, 2, 1! Tô preso, 1 a 0! Certo? E é isso, família! Vem no foco, vem no foco! Ai! Eu vou ficar nesse que eu amo esse bicho! Eu amo ele, ó! Tá geral rendido! Tá geral rendido! Levanta a mão pro alto, que esse bicho é de gordito! Tá geral rendido! Tá geral rendido! Levanta a mão pro alto, que esse bicho é de gordito! E vem no... Mata ele, Calde! Estudantes, Calde! Estudantes, Calde! Pô, 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 pô! Andando de um jeito nessa parada! Serente ocultada, é sem ser grampo que sua mente foi tomada! Você manda por minuto, já eu mando por segundo! Essa é a tração de minésimo virar de pulpo! Vou te explicar, essa é a batida! Palavras bonitas, nem de barriga, mas também não salva a vida! Salva tudo nessa parada! Se você falar difícil, do que gravatado não sai gravata! Se pô no seu lugar, me volta com prefácia! Porque eu falo difícil, só que o difícil ser mais fácil! O difícil ser mais fácil, e o fácil ser mais óbvio! É por isso que eu não julgo estereótipo! Mas antes de ficar sem feita, eles querem usar uma gravata! Mas não perfeito borboleta! Até porque eu ficava no quadro, se fosse um efeito borboleta! Você seria uma mulher de fases! Porque estaria passando, e tem de MPB! Eu não tô desmerecendo, eu tô fazendo CBC! Eu sou uma mulher insuportável! Porque eu faço um freestyle, inacreditável! Até porque esse é meu trabalho, rimando eu com uma mulher de fases! Chata pra caralho! Se for chata pra caralho, geralmente é aquela que tem mais um trabalho! Porque vista como chata, a minha da funda de casa! Por mim é que ficar na rua, só queimando sua fumaça! Não queimar a fumaça, mas compra com dinheiro! Olha esse cara, ele não é verdadeiro! Até porque, cê sabe, que essa é a vantagem! Agora ele virou o final de quem gosta de droga! Colminha, seu porra! Colminha, tá ligado, mano! Não, de verdade, nós imaginamos a coisa que aconteceu, mano! Mas as ideias, mano, muito pra frente, mano! O papo, mano, aprendi demais! Só pra esse round, certo? Faz logo de votação! Barulhos, barulhos! Pra quem gostou das rimas do Pau Web! Muito barulho! Pra quem gostou das rimas do Dobre! É isso! Jurados, três, dois, um... Um pra cada, certo? Dobre, próxima parte, família! Faz muito barulho pro Pau Web! Vou falar um bagulho aqui pra vocês! Esse moleque aqui, parça, é um dos manos que eu mais tô admirando no momento no rap! Já tive vários, mano, mano, que eu sou fã mesmo, tá ligado? Mas esse mano aqui, mano, tá fazendo um trabalho muito bonito, mano! O que esse mano acrescenta pra cena, mano, é um bagulho surreal, mano! Se, mano, essa nova geração que chegou agora pós-pandemia, mano, tá entendendo um pouco, mano, do como funciona a parada! É porque esse mano tem um trabalho de comunicação, mano, com rap surreal, mano! Acompanha de verdade, mano, o trabalho do Pau Web, mano! De verdade, mano! O que esse mano faz pelo rap, mano, poucas pessoas fizeram, mano! De verdade! Barulhos pro Pau Web aí, Caldeirão! Raja! Chega pra cá os dois...